Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita hiper especial, um dos pratos mais famosos do mundo, que começou a ficar muito conhecido e muito difundido, porque ele era um prato para alimentar os pobres. É um prato super barato e super fácil de fazer. É claro que quanto mais técnica, mais vezes você fizer, melhor ele vai ficar. Esse prato é a pizza, com idade de mais ou menos de 6 mil anos, consumida pelos egípcios, depois pelos gregos, mas foi realmente difundida na Itália. Os italianos foram quem aproximou a pizza do que é o que a gente conhece hoje em dia, porque eles começaram a colocar o molho de tomate. Para fazer a massa você não adiciona nenhuma gordura. A massa tradicional napolitana só necessita de farinha de trigo, água, sal e fermento. Então bora fazer essa receita, conto com o seu apoio, se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos nos ajudar. Vamos testar então essa receita de pizza napolitana. Eu vou fazer exatamente como eu vi os italianos fazendo. Eu vou colocar a água numa travessa grande e vou diluir o fermento nessa água. Água fresca, temperatura ambiente da torneira mesmo. Assim que diluir bem o fermento, eu vou adicionar aqui a farinha de uma vez só. E vou mexendo com a colher até dar o ponto de sovar. Dica, sempre que você for fazer pão, sempre que você for fazer massa, que vá fermento e vá sal. Sempre coloque o sal por último, porque o sal mata o fermento. Por isso eu vou deixar o sal para colocar por último. Agora a massa já está quase pronta para sovar. Eu vou adicionar o sal e vou sovar ela até desgrudar da tigela. Até a massa estar desgrudando da tigela. Agora que eu vejo que ela já está no ponto bom, eu vou cobrir e vou deixar ela fermentando por 4 horas. Ela já está descolando ali do fundo, então eu já vou deixar ela fermentando por 4 horas. Dou uma modelada nela bem rápido, só para ela ficar arredondada. Precisa deixar ela bem bonitinha antes de fermentar, porque depois que fermentar a gente não pode manipular muito a massa. Senão a gente vai perder o ar que o fermento produziu aqui durante a fermentação. Aqui na mesa mesmo, cubro com um pano e deixo fermentar por 4 horas. Olha como ela cresceu. Agora eu vou colocar ela na bancada e vou porcionar. Uma pizza legal, um tamanho bom, é a massa de 280 gramas. Essa receita dá exatamente 3 pizzas. Para cortar a massa, sempre com algo cortante mesmo. Nunca puxa um pedaço, porque quando você puxa, você aperta o ar que ela incorporou, vai embora. Então sempre corta ela com uma faca ou com uma espátula. De preferência com uma espátula. A minha espátula de padaria não está aqui, mas essa daqui funcionou. Então eu corto ela. Peso. E eu vou dar essa boleada bem delicadamente para não perder o ar da massa. Se ela estiver grudando, trabalha com farinha. Farinha na bancada, farinha na mão. Boleia delicadamente. E a gente volta para fermentar ela. Eu deixo 8 horas na geladeira. Cubro com um filme. E outra coisa importante é deixar um espaço entre elas. Porque ela vai crescer mais. Vai crescer bastante. Então ela precisa crescer redondinha para ficar mais fácil na hora de você abrir. Se ela se deformar, grudar na outra, na hora de abrir, vai ficar... não vai ficar tão bonita. Oito horas depois, a massa já cresceu mais. Vamos abrir e assar essa pizza. Eu coloco ela na bancada com bastante farinha e vou apertando do centro e empurrando para as laterais. Do centro para as laterais. E ela vai se abrindo e a borda vai ficar já mais alta no formato correto de fazer a pizza. Coloco o molho no centro. Esse molho eu fiz um molho de tomate normal, que eu fritei, um pouquinho de alho e cebola. Cozinhei os tomates frescos, bem maduros. E no final eu bati com manjericão e azeite de oliva. Simples. Agora não tem mais segredo, tá quase tudo pronto, os recheios estão prontos. É só colocar molho na massa, pré-assar. Quando já estiver na metade do tempo de cocção, eu tiro a massa, ponho o recheio e volto para o forno para finalizar. Como eu não tenho forno de pizza, eu comprei essa pedra para colocar dentro do forno e tentar aproximar um pouquinho o resultado. Claro que nunca vai ficar próxima de uma pizza assada num forno ideal, mas é melhor do que nada. Assar a pizza em forno caseiro nunca vai te dar o mesmo resultado que assar em um forno de pizza. Porque num forno de pizza a temperatura é muito mais alta, então você assar ela mais rápido e ela não resseca tanto. Como o forno de casa não atinge temperaturas tão altas, ela tem que ficar mais tempo para ficar crocante e ela resseca demais a massa. Por isso, não vai ficar perfeito, mas vai ficar aproximado, porque essa pedra tenta fazer a função do forno de pizza. O calor vem de baixo, ela segura bastante calor, mas não é o ideal. Gente, agora é só colocar o recheio que quiser. Eu estou fazendo de cogumelos, de quatro queijos, marguerita. Coloco um pouco de presunto parma para dar aquele tchan. Outro sabor que eu amo, sou fascinada, é mussarela de búfala, rúcula e tomate seco. Hum, fica bom demais. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para dar essa forcinha para o meu canal. Te vejo no próximo vídeo, aqui no mesmo canal, aqui na mesma cozinha. Tchau, tchau!